Hoje eu vou pra noite e sei que ela está lá Já nem meu mambo, mas ainda arrasto Já não sou dono, mas eu lhe comando Juro que hoje eu arrasto esse pato Priva esse pato, arrasto o pato Despeio o pato, olha, mata esse pato Priva esse pato, arrasto o pato Despeio o pato, olha, mata esse pato Priva esse pato, arrasto o pato Despeio o pato, olha, mata esse pato Priva esse pato, arrasto o pato Despeio o pato, olha, mata esse pato